E aí, fala galera, beleza? Eu sou o Marcelo e esse é o Unideus, o programa de informação e entretenimento que acabou de começar. E este vídeo é a segunda parte do vídeo sobre os monstros do nível de desastre de dragão, uma ameaça que envolve a destruição de múltiplas cidades. Lembrando que na primeira parte eu falei apenas dos monstros que apareceram no anime, e nessa segunda parte, os que apareceram até o momento apenas no mangá e na webcomic. Então se prepara, que é depois da vinheta. Centopéia Anciã, ou Murquê de Chorô, é um monstro membro da Associação de Monstros. É um dos maiores monstros da série, tendo quase o tamanho de uma cidade. Isto juntamente com a sua velocidade, potência e resistência imensa, o tornando um monstro extremamente poderoso. Tem a capacidade de cavar sobre o solo em alta velocidade e possui uma camada de pele protegida por uma carapaça super dura, capaz de suportar até mesmo os mísseis de Metal Knight e o bastão de Metal Bad, dois heróis da classe S. Água Natural Maligna, ou Eberu Tenensui. É uma enorme massa de água com um par de olhos flutuando dentro dele. Ele também pode mudar livremente sua forma. Parece não ter um cérebro e age completamente por instinto. Ele também reage às emoções das pessoas ao seu redor. É capaz de disparar perigosos jatos de água em alta velocidade, com alto poder de penetração e destruição. Ele ataca a Saitama, mas é derrotado e se espalha em várias gotas. Mais tarde reaparece em uma forma menor, porém acaba sendo engolido e digerido por Deus Porco. O Reo Feio, ou Bu Saiku Daisoto. Era um homem tão feio que acabou se tornando um monstro. Seu complexo de inferioridade e feiura o fazem particularmente odiar oponentes bonitos como Máscara Doce. Possui a capacidade de mutar suas células para crescer em tamanho e se tornar ainda mais forte. É tão rápido que surpreendeu até mesmo Máscara Doce. É bastante forte e resistente. Ele foi capaz de resistir a ser esmagado sobre os escombros da associação de monstros. E ele conseguiu acabar com o chute de Genos sem muito esforço e acertou vários golpes em Silver Fang, antes que o último ficasse sério. Além disso, ele causou muitos danos a Tatsumaki em sua luta contra ela. Gans ou Hakuki é um monstro gengiva gigante com dois braços e duas pernas. Parece não ser muito inteligente e é incapaz de falar. No entanto, é impulsionado pelo desejo de consumir. E ele come de tudo mesmo, desde metal, concreto e acreditem. Ele conseguiu engolir até mesmo o Deus Porco. Um herói conhecido por comer monstros para derrotá-los. Nending Imperador ou Romero Sutei. Ele possui cabelos longos e barba curta. Ele usa uma coroa e uma capa. Tem um complexo de messias acreditando que seu dever é exterminar a humanidade para salvar o planeta. E assim trazer o equilíbrio. Ele também é um pouquinho prepotente, acreditando que só ele é capaz de matar todos os heróis da classe S. No passado, era um desabrigado que encontrou uma misteriosa entidade divina, que ele afirma ser Deus. Que lhe deu o incrível poder de convocar esferas de energia semelhantes aos pequenos sóis que explodem no primeiro contrato e criam explosões enormes e flamejantes. Depois de receber este poder e depois de uma longa conversa com Deus, ele acabou por desejar a erradicação de toda a humanidade na Terra para cumprir sua tarefa divina. O seu forte não é o combate e culpa corpo, uma vez que tem o corpo de uma pessoa normal. No entanto, possui uma velocidade e reflexo aumentado, sendo capaz de reagir rapidamente e evitar ataques poderosos. Overgrow Wolver Ele é literalmente o cão de guarda da Associação de Monstros. Wolver é uma criatura gigante e preta de seis olhos, que se comporta como um cão. Ele é assustadoramente resistente e foi capaz de resistir as investidas de Silver Fang, Garou e até mesmo de Saitama, sem receber qualquer ou poucos danos. E é capaz de disparar explosões destrutivas e energia de sua boca. Esperma Negro ou Kurou 6 É um membro de alto nível da Associação de Monstros. É um monóide com um corpo inteiramente preto e uma cara branca, com uma antena sobre sua cabeça. Parece ser muito confiante em suas habilidades e não gosta de ser menosprezado. Ele parece se importar um pouco com a vida dos seres humanos. Ele faz jus àquele ditado popular, não julgue o livro pela capa. Ele é um ser extremamente poderoso e possui muitas habilidades. Foi capaz de machucar gravemente o samurai atômico com apenas um golpe. Também foi capaz de acompanhar a imensa velocidade de Genos. É capaz de ampliar seu tamanho e manipular a forma de seu corpo. Também tem a capacidade de se dividir em vários ou combinar suas células para formar uma versão mais poderosa de si mesmo. Quanto mais células ele combina, mais forte será a versão criada de si. Podendo assim assumir a versão de esperma dourado. Quando se junta pelo menos 10 trilhões de células. Ao se juntar, ele se torna poderoso o suficiente para penetrar parcialmente através da barreira de Tatsumaki. Bem como causar grande destruição em sua batalha contra Garou. E é tão rápido que ele foi facilmente capaz de atacar Tatsumaki em uma divisão de segundos sem esforço visível. Conseguiu manter e lutar na mesma velocidade que Garou. E nenhum dos heróis da classe S foi capaz de ver a luta dos dois. Além de tudo isso, possui uma durabilidade incrível. Sendo que foi capaz de tomar vários golpes de Garou e continuar lutando e resistir os ataques psíquicos de Tatsumaki de boa. Psykos ou Psykosu é uma telepata e a líder da associação de monstros e também é ex-colega da heroína Fubuki. Aparece pela primeira vez como um boneco de carne com um único olho. Mas sua verdadeira aparência é de uma mulher com cabelos ondulados. Psykos teve uma visão do futuro que a deixou louca e mais tarde encontra a associação de monstros. Ela é uma telepata muito poderosa, mas não é tão hábil quanto o Fubuki, como mostrado na luta entre as duas. Possui uma telepatia poderosa o suficiente para enviar um sinal psíquico para seus colegas, conseguindo se comunicar com eles mesmo que estejam bem distantes. Bem como controlar remotamente uma marionete de carne a centenas de metros de distância. Foi capaz também de paralisar Silver Fang com seus poderes telecinéticos. E consegue suprimir o poder de outro telepata e consegue multiplicar a gravidade em torno de uma determinada área para esmagar seus oponentes. E esses foram os monstros de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostou, peço que deixe seu like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, pois eu lhe garanto que não vai se arrepender. E aguarde o próximo vídeo que enfim, falaremos do último nível de desastre. Deus. E siga meu perfil no Anime Amino, pois lá eu posto tudo sobre o canal e você vai poder trocar uma ideia bacana comigo. E com isso também a página do canal, lá funciona como uma extensão do canal onde eu posto tudo que não consigo postar aqui em vídeo. E com isso eu vou deixando o meu salve pra vocês e como sempre, é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho